A audiência foi solicitada pelos vereadores Ricardo Sabino e Lígia Podestar com o objetivo de esclarecer dúvidas da população e saber dos resultados desse novo sistema de recolhimento de lixo na cidade. A lei 12.305, que eu penso que nós precisamos ficar bastante atentos ao seu artigo 9, que diz, na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade. Na geração, redução, reutilização, na reciclagem, no tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Então não se trata simplesmente da gestão do resíduo, mas para minimizarmos os problemas ambientais. E não é só o descarte que tem que ser consciente, também o nosso consumo. Eu aguardei alguns meses para que hoje, praticamente oito meses depois, nós tenhamos condições de avaliar os resultados negativos e positivos para dar encaminhamentos aí quanto às mudanças que precisam ser realizadas. Porque é fundamental pensar que a gente precisa cuidar do meio ambiente. Não faz parte da nossa cultura brasileira muito essa questão do reciclar e trazer esse assunto para dentro da casa do povo. É fundamental envolvendo ali os atores, que é a população, os catadores. Vai trazer luzes aí para que a gente possa sempre melhorar essa coleta e toda a gestão aí nesse sentido da coleta seletiva. A reorganização da coleta seletiva em Poços foi feita no ano passado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que estabeleceu os dias da semana para o recolhimento dos lixos úmido e seco na cidade. Isso trouxe um ganho enorme para a coleta. São cerca de mais de 3 mil toneladas de recicláveis coletados no ano de 2018. Isso gerou diretamente mais de 85 empregos dentro das cooperativas dos catadores e fomentou a economia da cidade. Em 2018, mais de 3 mil toneladas de material reciclável foram coletados pelos bairros do município, gerando emprego para catadores e ajudando no fortalecimento das cooperativas. A conversa, o diálogo com o poder público, ele tem avançado a cada dia. E nós estamos agora fazendo já um projeto de transição da coleta seletiva, que hoje é terceirizada, para as cooperativas e associação realizar essa coleta. E isso tende a trazer mais valorização para a profissão. São mais de 85 empregos diretos pelas cooperativas, entidades que fazem parte da coleta seletiva, mas indiretamente também tem esses catadores autônomos, que passaram a exercer, às vezes, serviços que faziam de pedreiro, às vezes, na panha de café, passaram também a fazer a coleta seletiva nos dias de quarta e quinta, com seus próprios veículos. Então, nós acreditamos que foi um ganho fundamental, tanto ambiental quanto também financeiro, e que melhor, com redução de custo, tanto para o município quanto também para as entidades. Obrigado. Obrigado. Obrigado.